E olha, em Votoporanga, mais de meia tonelada de droga foi apreendida. Joyce Cremonese tem todos os detalhes pra gente em cima da notícia. É, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário fazia ali, né, uma fiscalização em um posto de combustíveis. As margens da rodovia Euclides da Cunha, em Votoporanga, avistaram uma mulher em atitude suspeita, Sandro, na abordagem, então, no veículo dela, encontraram já uma parte da droga. Ela estava próxima a um caminhão baú, um caminhão frigorífico. Os policiais também suspeitaram e dentro, então, do caminhão, o restante da droga, né, pelo menos aí mais de meia tonelada, entre crack, cocaína e skunk. Pra gente ter uma ideia aí, né, toda droga tá avaliada aí, um prejuízo, como a gente costuma dizer, pro tráfico de drogas, de mais de 30 milhões de reais, né. Ela foi presa, tinha uma outra mulher no veículo com ela também, que foi encaminhada para a central de flagrantes e um homem que estava no caminhão, viu, Sandro? Tá ok, Joyce, muito obrigado. Realmente, olha, o tráfico de drogas tá por todos os cantos, o pessoal tentando passar a droga de tudo quanto é jeito, é em caminhão. Eu já vi dentro de pneu do estepe, de veículos, né, de tudo quanto é jeito, pessoal, dentro do estômago, de tudo quanto é jeito, porque é algo realmente que dá muito dinheiro aí pro mundo do tráfico. Por isso que são organizações, né, você vê aí a quantidade, 30 milhões, meu Deus do céu. E olha só, a gente falou, obrigado, viu, Joyce? Obrigado.